A residência estava localizada neste terreno no bairro São Francisco, em Pato Branco. Como a casa era de madeira, as chamas rapidamente consumiram tudo. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas e evitar que o fogo chegasse a outras casas. Não havia nenhuma pessoa no momento em que o fogo começou, mas três animais de estimação foram encontrados e resgatados pelos bombeiros. Tivemos que buscar pessoal administrativo para fazer o combate às chamas deste local e com carros de apoio conseguimos fazer o controle das chamas. Infelizmente, quando nós chegamos, a casa de madeira já estava totalmente consumida pelas chamas, mas havia ainda três animais, três cães de grande porte e nós conseguimos resgatá-los. O vizinho se dispôs a fazer o cuidado dos animais até que os proprietários cheguem. As causas oficiais dos incêndios serão apuradas pela polícia.